Goleiro de seleção, meus amigos, que percepção ele teve. Arranca a Rony, Luiz Adriano, pediu, tocou, Luiz Adriano! Diego Alves com o pé! Aí o Vinha, boa bola pro Veiga, bateu, cruzado, Diego Alves toca nela! Fólido, ele parte pra cima do Gerson, limpou a marcação, pé direito, bateu, Diego Alves, espalma! Não consegue tocar de cabeça, condição do Rony é legal, Rony bateu pro gol, espalma! Diego Alves voltou pro meio, olha o Vinha, Diego Alves espetacular!